O homem que diz dor não dá, porque quem dá mesmo não diz O homem que diz dor não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz dor não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá, porque ninguém tá como quer Coitado do homem que vai, no canto de oçanha traidor Coitado do homem que vai, atrás de mandiga de amor Não vou que eu não sou ninguém de ir Enquanto é só de esquecer a tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de novo amor, amigo senhor Saravá Chamou-me e mandou lhe dizer se é tanto de oçanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu hoje já O amor só é bom se doer Pergunte ao seu hoje já O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer que eu não sonho entendi Enquanto é só de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou Não vou Não vou